O Partido Republicano Brasileiro, o PRB, comemorou nesta terça-feira 10 anos de existência. Para celebrar a data, foi realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma programação especial. O dia começou com a inauguração da exposição que conta toda a história do partido. Logo em seguida, uma sessão solene em homenagem aos 10 anos de fundação do PRB, que contou com a participação do presidente da Casa, Eduardo Cunha, do ministro do Esporte, Jorge Hilton, do senador, Marcelo Crivella, do líder do partido na Câmara, o deputado Celso Russomano, e do presidente nacional, Marcos Pereira. Nós queremos trabalhar forte o resgate da prática da boa política. E isso nós estamos fazendo diuturnamente. 10 anos de prática ilesa da democracia. 10 anos, eu diria a você, sem um escândalo. Partido ficha limpa, municipal, estadual, federal, sem envergonhar o povo brasileiro. Estou muito feliz. Feliz pelo crescimento do partido, pela força que o partido hoje tem, no cenário nacional, pelo que ele significa. Tudo isso sob o comando do presidente Marcos Pereira. A gente está fazendo um grande partido, sem dúvida nenhuma, e agora nas eleições de 2016, um partido maior ainda. Nós esperamos que todos aqueles que são filiados no PRB lutem, se joguem de corpo e alma na campanha de 2016, para fazermos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos em todo o Brasil. O PRB tem hoje uma contribuição muito grande para o país, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado da República, como também no governo federal, e em vários estados onde a gente participa, através do esporte ou de outras pastas. É um partido formado por homens e mulheres comprometidos com o Brasil e tem desenvolvido ações importantes ao longo desses dez anos. Parlamentares, personalidades, autoridades e militantes de todo o país prestigiaram as comemorações de uma década de trabalho, que finalizou o dia em uma grande festa no auditório da Câmara. O deputado Roberto Alves, que ingressou no partido em 2008 e está no segundo mandato como deputado federal, destacou a honra de fazer parte do PRB. Que dia emocionante! Podemos relembrar toda a história do nosso partido, ver o quanto crescemos, e que é apenas o começo de grandes conquistas que estão por vir. e com muita honra que milito no PRB, onde fui acolhido e pude dar forma a esta importante ferramenta de representação popular, que é o Parlamento. Parabéns, PRB!